Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar aqui dois jogos, tá? Vou começar por esse daqui, ó, a cor do tapete tá um pouquinho diferente, porque eu não tinha o barbante pra fazer o tapete completo, então fiz aqui, ó, em dois verdes de água diferente, mas olha isso, já vendi, graças a Deus, já tá vendido, falei com a cliente, ela falou que podia fazer nesses tons, sim, que ela sempre separa a peça. E eu vou pesar esse joguinho pra vocês, já tá disponível no canal, pessoal, esse tapetinho, ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ele fica bem bacana, tá? Fica com tamanho bem bom e olha isso, olha que gracinha que ele fica, tá certo? A videoaula dele já tá disponível no canal, tá? Vou tá deixando no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição. Eu vou tá pesando as três peças, pessoal, porque depois que eu fiz esse tapete, esse jogo, né, eu me surpreendi com a economia dele, ficou bem econômico, é uma peça que dá pra gente tirar um dinheirinho aí, tá certo? Vamos lá. Coloquei as três peças aqui sobre a balança, pessoal, olha, ficou pesando um quilo, cento e vinte e seis gramas, tá? As três peças ficou pesando um quilo, cento e vinte e seis gramas. Esse jogo, ele é muito fácil, pessoal, ele é muito rápido. Dá pra vocês também destacar esse, esse, esses pontos cruzados que ele tem, dá pra destacar em outra cor, tá certo? Agora eu vou mostrar outro joguinho que já tá disponível. Se vocês quiserem confeccionar esse jogo aqui, vou tá deixando o link no primeiro comentário desse vídeo e na descrição. Não encontrou? É só vocês me pedirem que eu mando pra vocês o link. Agora eu vou mostrar outro jogo que eu super amei, vou pesar também com vocês. Eu não vou falar de medida, pessoal, porque na videoaula tá tudo explicadinho as medidas. Vamos lá ver o outro joguinho que eu super amei. Pronto, pessoal, esse tapete, essa passadeira é um dos meus queridinhos. Olha essa passadeira. Eu vou até tirar os tapetes daqui pra vocês verem. Que gracinha que ficou. Olha isso. É um jogo, pessoal, bem bacana, que enche os olhos da gente, porque é muito delicado. Esse daqui, pessoal, é o jogo de cozinha Antonella, que já tá disponível no canal. Aqui também vocês podem estar destacando aqui esses pontos cruzados, tá certo? E dá pra vocês brincar com as cores também. Eu fiz ele todo no cru, tá? Já vendi também essa peça. Eu não gosto de falar muito preço, pessoal, porque cada região tem seu preço. Às vezes a gente fala um preço e é baixo, às vezes é muito alto, tá? E cada um, em cada região, tem um precinho ideal. Aqui, ó, estão os tapetes pequenos, que é uma gracinha também, tá? Tá tudo explicadinho na videoaula. Os tamanhos, vou tentar abrir um aqui pra vocês verem como ele ficou. Coloquei ele aqui sobre a passadeira mesmo, ó, pra ver se dá pra vocês verem, porque ele ficou um pouquinho mais branquinho do que a passadeira. E minha mesa é branca, ó. Olha isso, pessoal. Esse tapete, ele fica muito bonito, tá? É um jogo de cozinha. Eu fico imaginando ele em vários tons, no amarelo, no vermelho. Eu acho que vai ficar bem bacana. E eu vou estar pesando as três peças pra vocês verem quanto que ficou pesando. Olha essa passadeira, pessoal. E se você já conhecia esse jogo de cozinha, falem aí nos comentários. Eu vi que teve muita gente que confeccionou esse tapetinho e gostou bastante do resultado. Aí eu trouxe a passadeira. Tem muita gente falando sobre passadeira, pessoal. Tem muita gente me perguntando sobre a passadeira do tapete queridinho. Já tô gravando, tá, pessoal? Pra quem tá perguntando aí. Agora eu vou estar pesando essas peças aqui pra vocês verem, pessoal. Lembrando que o link das videoaulas dessas peças vai estar no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição. Vamos lá pesar. Prontinho. Eu coloquei as três peças aqui sobre a balança. Ficou pesando 1,243 kg. 1,243 kg. Então, é isso, pessoal. Só vim mostrar. Lembrar pra vocês que esses dois jogos já tá disponível no nosso canal, tá? Os links vão estar no primeiro comentário. E aí? Achou que ficou muito gastão? Já confeccionou algum? Gostou do resultado? Me manda lá no meu Instagram, que é Samila Crochê, tá certo? E quero fazer um convite pra vocês. Eu tô postando também passo a passo no meu outro canal, tá? Que é Ateliê Samila Crochê. Vou estar deixando o link junto com o link das videoaulas aqui, ó. Desses jogos aqui. Vamos lá, porque tem muito passo a passo legal já lá. E toda semana eu vou trazer de dois a um modelinho, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, eu peço a vocês que compartilhem. E se puder, se inscrevam no canal. Até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!